E os banhistas que frequentam a Quebra-Canela estão a pedir o alargamento do horário de funcionamento das praias aqui na cidade da Praia. Dizem estar a cumprir com o distanciamento, por isso querem que o horário de frequência seja dilatado. Neste período de férias, a Praia de Quebra-Canela é uma das áreas balneárias mais procuradas pelos banhistas dentro da capital. Com o estado de calamidade decretado no país, as restrições impõem que na capital do país as praias de mar funcionem das 6 às 10 da manhã e das 16 às 18 horas, o que desagrada muitas pessoas. Hoje, exatamente às 10 da manhã, os banhistas foram obrigados a sair da água. Lamentam estas restrições, sobretudo quando se respeita as medidas de distanciamento e sugerem o alargamento do horário. É triste para nós que temos uma cultura oceanica, logo que chega aquele desagrado de mar, é pleno verão, que se ele é quente, é triste. As pessoas estão com educações diferentes próprias, estão com distanciamento, horário. Antes a polícia começa a dar alerta, eles começam a ir para casa. Para mim, isso é alargado, para nós como estudantes, nós de férias, com todo aquele calor ali, não está creio, não toma um banho de mar e levanta cedo, nem sempre, e sabe-se. Então, eu gosto de ter que dar um alarme, seja tal, quando vem 8 horas, quando convive, bom, convive com o distanciamento, é claro. Então, eu gosto de ter que dar um alarme, mas não podia aproveitar mais o seu praia de mar. Eu gosto de ter que dar um barco mais alargado, para não ser de férias e não ser de mais tempo na mar. Horários são de 7 até 10 horas, portanto, não tem corda sério, quando vem para não cacar alguém, e de tarde se há alguém, é pouco tempo na mar. Então, eu gosto de ter que dar um barco mais alargado e mais tarde. Eu gosto de ter que dar um alarme, mas o horário devia alargar mais, mas, por exemplo, muita gente está dura aqui, corda, porque também, ele não solca isso ainda, mas é cedo demais. Por exemplo, tem um meio-dia, assim, pelo menos, caso o horário sai de 6 para 10 horas, tudo alguém está bem, goste ali, ou de 4 para 6 também, se é maior, tudo alguém está bem, tem gente, fica tudo alguém ali juntado, se eu vou editar aqui o filme ali, se há tudo alguém ali. Agora, se eu põe mais o horário, muita gente está bem, um horário diferente, que essa coisa lá é melhor, acho-me melhor. Tipo, não sei, porque é para nós bem o mar, e é nós aqui no bem o mar, também com os nossos amigos, e os nossos amigos não tem essa coisa todo dia, então, nunca se entende a razão de cortar o mar para 10 horas, então. Esta situação está a incomodar muitas experiências, sobretudo os jovens que estão no período de férias e não têm muitas alternativas para ocupar os tempos livres.